Olá amigos do canal, muito bem vindos, meu nome é Luiz e hoje temos caixas muito bacanas aqui hein, caixas japonesas, vocês que acompanham o canal, vocês já viram em alguma postagem eu coloquei ela já para testar outros equipamentos, essas caixas são muito bonitas e com um som muito legal, tamanho aí é de médio para pequeno, vamos medir aqui rapidinho, a gente vai ver aqui na largura 23, pouquinho menos de 23, aqui na profundidade, deixa eu ajustar aqui, vai dar 27, está sem tela, sem tela 27 e a altura aqui vai dar 40, 40 de altura, então são caixas aí bem compactas, elas vêm com um cereal aqui, o acabamento está muito bom, não tem danos na estrutura, muito bacaninha mesmo aí, conservadíssimas, são Panasonic modelo USB CH750, é interessante que você pode usar aqui com plug ou com o fio descascado aqui, os bornes tem essa possibilidade e essas caixas são japonesas né, as informações restantes estão aqui e tem uma informação interessante aqui que é que eu estou usando o lado esquerdo no lado direito e vice-versa né, próprio de mim mesmo fazer, cometer essas gafes aí, então eu vou dar uma viradinha nela aqui, para vocês poderem observar, eu tirei as telas, todas as telinhas estão aqui do lado, depois a gente mostra para vocês e ela mostra aqui diagonal field, um campo diagonal, muito provavelmente que é né, isso aqui atingindo, só que tem que ser do outro lado né, elas vão atingir para fora aqui né, é que eu inverti a posição da caixa mesmo né, tem duto aqui ó, falante aqui, principal de 6 polegadas, tem médio e tem agudo também, eu vou até mostrar aqui a telinha, as telas tem o Panasonic, elas estão muito legais viu, com todos os pininhos aí ó, bem bacaninha mesmo, essa é caixa digna de ter no som da gente viu, ó, eu vou só dar uma encostadinha aqui ó, só para vocês terem uma ideia, como é fina né, muito caprichada mesmo, faz o desenho aqui para dar essa abertura aí, para o falante diagonal, eu vou tirar, eu particularmente não gosto tanto de tela né, vocês devem compreender né, a beleza da caixa é muito top, e a outra tá aqui ó, mesma coisa, eu vou mostrar aqui, mais rapidamente, porque não tem muita alteração não né, os bornes, as informações, o estado também né, não tem novidade não, então vamos dar uma viradinha nela aqui, com cuidado, o espaço tá pouco, a gente vai conseguindo, é bom, a gente já mostra alguma coisa a mais aqui, das laterais também, ok, então vocês entenderam né, isso aqui, teria que estar do lado de cá, tem que inverter as caixas, eu coloquei do lado errado, mas agora, você já me conhece, já foi né, vai ser testado assim mesmo né, e a outra telinha né, outra telinha, mesma coisa, com os pininhos aí ó, super bacaninha, tá, tá, bem conservada mesmo, então, vamos lá, vamos pôr sono isso aí, nós vamos curtir aí, já tá a faixa 13 separada no CLDS-104, o Pioneer né, e aqui a gente tem o STR-1050, que vai dar a amplificação para a gente, tá, já tá aqui em auxiliar, vamos colocar, vamos lá, vou aumentar um pouquinho, vamos lá, 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 vamos lá Tchau, tchau. Muito bacana, né? Vamos pôr mais um outro tipo aqui para perceber aí as nuances da caixa. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.